Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Nisse, do Ateliê Iniciar e hoje eu vim mostrar para vocês mais uma peça em parceria com o Ateliê Drissol Arts. Hoje nós vamos fazer essa Diva, que eu fiz ele em formato de um vasinho, para a gente colocar uma suculenta. Aqui a gente só vai usar dois modeladores, esse aqui o Diva e vamos usar essa margarida aqui de 10 pontos, certo? Então aqui eu já deixei alguns passos adiantados, a Diva aqui eu modelei ela, para a gente modelar ela aqui tem que ser um pedaço maior de EVA. Então aqui você vai pegar um pedaço de 20 por 20 de EVA, vai aquecer ele, deixa ele bem molinho, vai colocar aqui dentro do modelador, vem com a tampa e encaixa ele aqui para ele ficar bem modelado. Isso aqui a gente vai fazer duas vezes. E vou modelar mais uma vez num EVA marrom, para ficar assim, só na parte da cabeça. Então eu vou modelar aqui uma na cabeça e duas vezes no pele aqui, para poder fazer a base da nossa peça. E a margarida, a gente vai modelar ela três vezes. Eu modelei aqui, já adiantei a pintura e vou ensinar vocês a cortar e a pintar uma delas, para a gente fazer a montagem. Então vamos montar a nossa peça. Aqui eu já deixei aqui uma cortada e vou cortar a outra aqui para a gente começar a montar a nossa boneca. Eu vou começar a cortar. Aqui a gente vai cortar ela sempre na marcação aqui, ó. Esse EVA que eu estou usando aqui, ele é de 3 milímetros, mas você pode usar o de 5 se quiser ele com mais firmeza. Ou se não tiver também, você pode modelar ele duas vezes num EVA de 2 milímetros ou três vezes também, se você quiser um EVA mais grosso. Então aqui eu vou cortar ele bem rente aqui, ó. Para a gente fazer a junção dele. Aqui nessa parte aqui, que é um pouquinho mais complicada para cortar, você gira aqui, ó, com bastante calma, para chegar aqui nessa parte aqui, que ela não fica muito picotada. Então eu vou cortar ela toda aqui e já volto. Bom, aqui eu já cortei, ó, deixei as duas cortadinhas, ó, tá vendo? E já adiantei aqui e vim com a cola de contato, a cola de contato da Drissol e passei nela ao redor todinho. Agora eu vou começar a colar. Então para começar aqui, a gente vai começar da parte mais complicada, que seria aqui o pescoço. Eu vou pegar, vou dobrar ele aqui, ó. Dobra de um lado, dobra de outro. E vai colocar aqui, ó, para ele ficar, casar certinho aqui, ó. E aqui a gente vai, a gente vai colando ela aqui em toda a extensão dele. É uma peça grande, mas dá certo a gente fazer assim também. A gente vai colando aqui, ó. Tenta unir, depois a gente acerta as partes que precisa ser encaixada direitinho. Ó, vou juntar elas aqui, ó. E agora a gente vem fechando aqui, ó. Aí eu passei cola. Eu passei cola só até aqui assim. Não precisa passar cola na parte da cabeça toda, porque a gente ainda vai cortar, que é onde a gente vai fazer a abertura para fazer o vaso. Então cola aqui, ó. E agora a gente vai acertando aqui para ela ficar bem coladinha. E agora... E aqui vaiucar a abertura para a vez. E aí... E aí... E aí... E aí... colagem bem arrumadinha que é tudo na hora do corte quando você for cortar a tesoura não pode ficar muito deitada nem muito em pé você vai cortar para aquela essa parte que ela fica um pouco mais para dentro a parte de dentro aqui ó essa parte aqui para na hora que a gente encosta ela ela juntar com outra e ficar bem bem coladinho para não ficar com essas partes de fora aqui estufado entendeu então aqui eu já colei ó eu colei aqui se você sentir firmeza de deixar ela toda pronta pode colar a parte de cima toda aqui para a gente já deixar ela pronto aí é que a parte de trás que eu mordei no marrom eu venho aqui ó já recortei também da mesma forma que eu fiz no pele certo e aqui a gente vai colar ela aqui agora antes disso eu vou encher logo aqui para encher depois eu enchi essa daqui com um retalho de EVA que é geralmente o que eu costumo usar para eu encher mas eu achei que ela ficou leve eu vou ter que providenciar a base para colocar ela aqui em cima aí aqui a gente pode eu pensei em colocar areia também que ela pode fazer um pezinho ela não precisa de de ou areia ou gesso né que ela dá um suporte maior aqui mas é que eu vou encher também com EVA porque eu não providenciaria para fazer essa aula aqui mas eu vou fazer do mesmo formato depois providenciar uma base para colocar e vocês vão ver depois como vai ficar então eu vou encher aqui até até aqui mais ou menos ó eu vou encher até aqui com EVA eu tenho aqui uns retalhos de EVA ou então eu vou enchendo já pode até cortar aqui em cima depois a gente acerta para facilitar colocar o os retalhos não tem problema aí aqui nessa parte a gente vai colocando e vai colocando para ela vim vai enchendo aqui e vai colocando EVA para as pontas para ela encher a parte dos ombros para ficar cheio também vem com o auxílio de um pincel alguma coisa e vai colocando ele para dentro e empurra lá para um lado enche bastante aí esse enchimento aqui para vocês o que vocês vão colocar dentro é opcional quem quiser pode colocar areia pode encher com arroz que geralmente costumam usar para dar peso aquela areia de aquário também fica legal eu vou terminar de encher aqui porque ela demora um pouquinho e já volto para mostrar para vocês como ficou ó enchi aqui ó ela veio para aqui para o meio da cabeça mais ou menos aqui vai ser mais ou menos a região do nariz aqui eu enchi bastante ó tá bem cheinho aqui ó a gente aperta ela tá bem firme e aqui eu enchi até aqui essa parte que a gente vai fazer um tampão nela então que eu vou pegar aqui essa parte da cabeça vou ver qual é a palavra que tá melhor modelado eu vou usar esse aqui como a frente vou pegar a parte de trás vou encaixar ela aqui ó eu vou encaixar ela aqui certinho de acordo com o modelador se faltar um pedacinho não tem problema eu vou tirar esse excesso que tá sobrando aqui ó porque ela tem um cabelo bem curtinho eu fiz aqui eu nem na verdade eu nem fiz um cabelo propriamente eu só fiz só para poder tampar a parte do do cabelo aqui então aqui eu vou pegar vou colar essa parte aqui ó vou posicionar aqui certinho ó posiciono olha dos dois lados para ver se tá de um lado sobrando outro não então encaixa aqui certinho aí eu vou levantar ela aqui ó seguro apoio aqui seguro vou passar um pouquinho de cola instantânea aqui e vou colar ela aqui ó cola de um lado e cola do outro aqui ó se faltar um pedacinho aqui não tem problema depois a gente tenta completar aqui com a outra parte do cabelo ó e aqui eu vou tirar esse excesso aqui ó onde tá sobrando certo aí aqui eu vou acertar essa parte aqui eu vou pegar aqui ó eu venho acertando aqui para ela fazer como se fosse a boca do vaso para ela ficar bem certinho aqui ó acerta ela bem certinho aqui eu não preciso tirar muito não se precisar a gente vai acertando para não deixar muito curto aqui também olha a posição ó vê que tá mais ou menos aqui eu tirar mais um pedacinho daqui para lá essa parte da frente que a gente vai tampar ainda com a franja então tem muito ó ó ficou assim então aqui eu vou terminar de colar essa parte aqui ó que ficou solta vou colar aqui e aqui a gente vai fazer um fundo para tampar esse essa parte aqui agora ó vou pegar aqui a mesma cor do pode ser qualquer outra cor também se você quiser ó tira aqui um pedaço ó aí eu vou fazer como se fosse aqui o formato mais ou menos do da parte da cabeça já cortada aqui ó não precisa ser bem certinho não porque ela vai só em para entrar ali não ficar muita sobra de EVA fiz isso aqui ó e vou colocar ela aqui dentro para mim ver se vai se vai dar certo ó ó ó fiz o fundo aqui ó certo tampei para não correr o risco dos retalhos de EVA ficar caindo fiz isso aqui ó aí eu vim com outro pedaço eu posso pegar ele tiro ele daqui ó tento acertar ele vou acertar ele e vou pegar outro pedaço do mesmo tamanho outro pedaço aqui ó do mesmo tamanho vou colar aqui recorto aqui é para fazer o fundo do vaso para ele não ficar com essa com se por acaso ele virar ele não ficar caindo os retalhos ou areia que você for colocar fiz isso aqui ó e vem o colo aqui dentro coloquei aqui ó acerto aqui ó se você quiser encher mais um pouquinho também pode que aí fica a critério também aí eu vou pegar aqui outros pedaços ó vou pegar uma tira vou tirar uma tira aqui ó dessa mesmo EVA que eu usei para o fundo essa aqui essa aqui pode ser também a cor que você quiser como ela vai ficar por dentro o vasinho vai aparecer então não vai ter tanta necessidade você pode até dividir em dois aqui ó pode medir aqui ó mede tira aqui um pedaço mais outro pedaço então vou dividir aqui em dois ó fica até melhor para a gente colar divide aqui ó isso aqui é tudo medida mas eu vou ver aqui quando você ficou com treze centímetros de largura aqui ó a altura aqui você só medir aqui e ver mais ou menos a altura que vai ficar então vou colocar ela aqui dentro ó para poder acertar ó ó ó como ela vai ficar tá vendo ela vai pegar lá no fundo junto com o outro e ela vai colar aqui ó certo aí você pode tirar esse excesso aqui ó tira esse excesso que tá sobrando tira o de cá também também eu vou tirar daqui e vou cortar ó ó ó isso aqui é para reforçar a parte da cabeça dela para ela ficar mais escura vou passar cola aqui ó e vou tirar esse excesso aqui que tá sobrando o outro lado a mesma coisa vou colocar ele aqui dentro vejo aqui a altura que eu vou precisar é sempre melhor a gente fazer com sobra do que tirar uma tira menor e depois tem que cortar outro então é melhor a gente já fazer com uma sobra essa aqui eu vou colar do jeito que tá aqui porque eu quero que ela fica mais reforçada aqui ó então eu posso pegar aqui ó e venho passo a cola aqui dentro ó e encosto essa parte aqui passo a cola aqui ó e encosto aqui para ficar bem coladinho aqui a mesma coisa então como eu enchi aqui dentro aqui também eu preciso reforçar para que ele fica não fica muito frágil para mole que a gente consiga apertar e e ele amassar ó tirei todo o excesso essa parte aqui agora eu venho ó e posso colocar no ferro para dar uma uma acertada nessas bordas aqui para não ficar assim então amassado você liga o ferro e coloca ela aqui em cima no ferro ó para poder melhorar as bordas dela aqui a gente esquentou vou botar aqui em cima ó e aí ele fica mais acertadinho tá vendo você tenta colar se quiser botar cola de contato também para ele unir bastante ficar um EVA só aqui também não tem problema aí a franja eu peguei aqui um gabarito de franja tamanho M e cortei esse modelo aqui ó você pode usar para essa diva você pode usar esse pode usar esse aqui que eu usei na outra que eu usei esse modelo de franja nessa daqui ó ou pode usar esse também que fica legal então você tem três opções de franja para usar nessa cabeça esse 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 certo então eu peguei aqui eu cortei ela já botei no ferro já fiz a bolei no ferro já e vem colocar ela aqui ó vê que aqui não dá tanta diferença no cabelo certo ó vem aqui e vou colar ela aqui ó vou baixar um pouquinho mais baixar um pouquinho mais aqui ó ela vai pegar ó ela vai ficar com essa sobra aqui essa aqui eu não vou tirar se precisar a gente corta só mais um pouquinho mas ela tem que ficar com essa parte mais arredondada então vou segurar aqui ó levanta aqui passo a minha colinha instantânea e junto ela aqui aqui a mesma coisa e aí e aí e aí e aí e aí e pode até descer aqui um pouquinho mais essa essa franja aqui para cá aproveitar que não colou 100% ainda vou botar ela mais para baixo aqui ó vou descer e botar ela aqui ó certo aí aqui ó para tampar essa essa parte que ficou aqui e essa daqui eu vou pegar aqui ó essas pontinhas que sobrou eu venho aqui ó tento encaixar ela aqui para ver se 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 dá ó o tamanho certo vou passar cola vou passar cola e essa daqui é só para não ficar muita coisa amostra que a gente vai colocar as plantinhas aqui em cima então não vai aparecer tanto ó fiz isso aqui e vou cortar o excesso certo de um lado do outro aqui é a mesma coisa ó encaixa certinho as pontinhas que a gente corta da sobra e aí e aí e aí e aí e aí coloca mais cola aqui para acertar e aí e aí ó nosso vasinho aqui já tá quase pronto aí aqui ó eu vou pegar aqui o EVA esse aqui eu usei o vermelho de listra esse aqui eu vou usar esse branco com lista colorida colocar ele aqui aí aqui a largura dele a gente vai tirar aqui mais ou menos uns 37 30 e pouco centímetros mas não vai usar todo não e aqui tem uns 5 centímetros mais ou menos de largura 4 centímetros e meio você pode tirar essa aqui eu tirei um pouco mais larga deixa eu ver essa aqui tem 5 mas aqui se quiser pode tirar um pouco mais larga eu tirei porque eu fiz aqui a altura das para ficar uma parte amarela em cima e aqui embaixo ó eu achei que fica legal e aí eu vou começar colando aqui aqui da ponta ó eu vou passar a cola aqui no meio e passa cola no meio aqui ó e colar aqui e aí quando chegar nessa parte que eu vou esticar ela aqui ó para ela dar a volta no ombro aqui ó então eu vou dar a volta esticando aqui ó para ela vestir 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 a blusa na boneca então seguro aqui ó estiquei ó estico estico aqui e seguro e aí eu passo cola aqui e vem com a ponta aqui ó certo estico de novo aqui ó estico aqui seguro e vem com a cola ó ó e aí eu tenho que dar a volta no corpo da boneca com esse EVA e seguro sempre se estica e segura para ele não voltar aqui e aqui eu vou cortar ele bem rente aqui ó vejo aqui ó colei aqui então eu tenho vou marcar vem com a unha aqui ó coloca em cima da parte que acaba a ponta de cá em cima de acaba aqui aqui ó e marco com a unha aqui ó e em cima e embaixo aí eu vou cortar ele aqui ó é certo ó precisar cortar mais um pouquinho ó e aí e aí e aí e tá encaixar e vou cortando até ele encaixa certinho e aí e pra não ficar aparecendo muito emenda Ó. Ó. Certo? Aí aqui, ó. Precisou, eu venho, passo mais um pouco de cola. Vou acertar aqui como a gente esticou, ele deu um pouquinho. Então eu venho, passo cola aqui embaixo, ó. Passo a cola aqui embaixo e venho colando ele aqui, ó. Passa a cola. Ó, colei, deixei ela bem certinha aqui. Coloquei em cima do ferro, aproveitei que tava quente, ó. Coloquei aqui em cima do ferro, dei uma quenturinha. Eu venho aqui e posiciono pra ela poder ficar em pé, ó. Fiquei que essa aqui ela já fica um pouquinho mais ou menos em pé sozinha. Se ela tiver com areia, ó, parou sozinha. Se ela tiver com areia, então você não vai precisar usar base. E por dentro ficou assim, ó. Certo? Prontinho, ó. Aí aqui, ó, sobrou um pedacinho. A gente vai pegar um pedacinho e fazer um lacinho pra botar no cabelo dela. Tira aqui uma tirinha, ó. Aí eu vou botar a cola aqui. Ponto um pouquinho de cola aqui no meio. Fecha ele aqui, ó. Fecha aqui. Segura. Passa a cola aqui. Um ponto. Põe pra dentro. Vira pra fora. Do outro lado também. Vira. Ó. Tá prontinho o nosso laço. E aqui eu venho com a fitinha de acabamento e coloco aqui em cima. Um pouquinho de cola. E finaliza aqui com a fitinha. E aí a gente pode colocar o lacinho aqui em cima. Certo? Eu vou deixar o lacinho pronto pra gente colar depois. Agora eu quero colocar uma orelhinha nela. Pra eu colocar a orelha, eu posso pegar aqui, ó, qualquer retalhinho de EVA na cor da pele que eu fiz. Vou recortar aqui, ó. Tiro um pedacinho. Eu vou usar essa parte aqui reta como base. Então eu venho aqui, ó, e corto. Um formatinho. Tipo meio círculo. Esse aqui já tá pra fazer a orelha. O que é que eu vou fazer? Eu pego ele e boto em cima do ferro pra me bolear. Coloquei no ferro, venho com o boleador em cima da esponja, com o boleador e ele vai ficar assim, ó. Mas eu tentei aqui fazer uma massinha pra gente testar a massa de EVA. Eu consegui fazer um tom de pele parecido com esse da boneca, ó. Eu peguei aqui um pedacinho de massa branca. Essa pele aqui, essa pele rosadinha que eu tô usando, eu misturei a tinta salmão com um pouquinho de rosa chá. Aí eu misturei e fiquei com essa cor aqui, ó. Você vê que é bem próxima do EVA que a gente tá usando, ó. Essa aqui já até secou mais, ó. Já tem uns dois dias que eu misturei, mas acho que ela dá pra usar ainda, ó. Peguei aqui uma bolinha, ó. Peguei aqui um pedacinho de massa. Ó, peguei aqui a massinha, fiz uma bolinha, vou colocar aqui na palma da mão. Venho com a esteca e vou pressionar aqui pra fazer a cava da orelha dela, ó. Fiz isso aqui, ó. Eu pego essa parte aqui, ó, e vou cortar. Cortei, ó. Tenho a orelhinha pronta, ó. Aumentar um pouquinho pra ficar parecida com a outra. Essa aqui, ó. Ó, as duas orelhinhas prontas. E aqui a gente pode pegar e vem e cola aqui na nossa bonequinha. Vou passar um pouquinho de cola. Que ela já perdeu um pouquinho a elasticidade, então não tá colando tanto. Mas dá pra usar do mesmo jeito. Ó, posiciono aqui, ó. E colei a orelhinha. A gente não precisa mais sofrer pra fazer a orelha de boneca. Acerta aqui, ó. Deixei na mão, amassou um pouquinho. Acerta aqui com a tesoura. Passo um pouquinho de cola. Vou posicionar aqui, ó. Rente a outra aqui, ó. Ó. E cola aqui a orelhinha da nossa boneca. E aqui, a gente precisa, a gente acerta um pouquinho, ó. Pode vir com a esteca aqui e dar uma acertada aqui, pra ela colar melhor. Na hora que a gente pintar, ela vai ficar bem, ó. Fiz a orelha da nossa boneca. Com a massinha de EVA. Certo? Então, assim, eu acho que essa massinha, pra gente fazer esses detalhes, vai ajudar bastante a gente. Eu tô começando a fazer os testes, né? Depois a gente vai... Vou gravar ainda a aulinha. Ó. Fiz a orelhinha aqui. Agora eu vou fazer a pintura do rosto. Antes de pintar o rosto, eu vou sombrear ele com a tinta. Eu vou pegar caramelo. Vou pegar aqui um pouquinho, ó. Vou espalhar ela aqui, ó. E venham aqui nessa parte e venham passando ele aqui, ó. Pra dar uma sombra. No corpo da boneca. Fazendo a volta todinha. Se você sentir insegurança de fazer isso aqui depois dela já tiver com a blusa, pode fazer antes. O legal de fazer aqui é porque já fica com a sombra já no lugarzinho certo, entendeu? Aí depois você não precisa tá retocando. Porque no final depois a gente acaba tendo que retocar com a tinta também. Na parte da orelha aqui, ela aceita a tinta também, ó. Vai passar um pouquinho aqui na orelha dela, ó. Pra ficar com a cor parecida, sombreada também. A gente sempre vem aqui, ó. Vem com excesso. Eu fiz uma massa dessa mesma cor do marrom. Aí eu vou ver. Se precisar, eu vou ver se eu tampo esses buraquinhos que ficou aqui com a massa também de EVA. Vou ver aqui qual coisa, eu mostro pra vocês também como é que fica. Ó. Se mandar a massinha aqui, a gente vem sombreando também, ó. Então a gente pode muito bem usar a placa juntamente com a massa pra poder complementar nossas peças. Então eu acho que vai ajudar bastante nesse sentido. Quem fala que essa orelhinha não foi do próprio EVA? Aí pra fazer aqui a pintura do... O rostinho dela. A marcação do rosto. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer um olhinho aqui. Um olhinho aqui, ó. Sempre risca antes pra ver se vai ficar certinho. Um olhinho aqui, outro aqui. O narizinho, eu venho aqui, ó. Puxo. E venho pro lado. A gente vai pintar. Deixa eu fazer com... Com lápis. Pra vocês terem ideia do que eu tô fazendo, ó. Peguei aqui, eu já risquei aqui. Então eu venho aqui, ó. Ó. Um risquinho do olho. Outro risquinho do olho. O nariz é isso aqui. Um L. E a boquinha é só isso aqui, ó. Certo? Aí agora a gente vai pintar. Ó. Pode separar também o olho pra ficar um pouquinho mais separado. Como a gente não marcou ainda, então eu posso vir aqui, ó. Eu venho com o olho um pouquinho mais pra cá, se for o caso. E aí depois a gente faz a pintura. Pra fazer a pintura eu vou usar tinta preta. Tinta PVA. Antes de fazer o olho, eu vou fazer logo o nariz dela. Porque o nariz dela eu não vou fazer com preto. O nariz dela eu vou sombrear com o caramelo. Com a mesma tinta que a gente fez as sombras. As sombras da... Do corpinho dela. Então eu vou pegar aqui o pincel chanfrado, ó. Esse é o número 4 menor. Vou pegar aqui um pouquinho de tinta. Pega aqui um pouquinho de tinta, ó. Bem pouquinho. Espalha. E vem aqui no nariz dela, ó. E faz isso aqui. É só a sombra mesmo do nariz que a gente vai fazer nela. Certo? Aí eu vou pegar aqui também. Vou aproveitar que eu já tô com... Pra sombrear. Venho aqui, ó. Pego também. E vou sombrear aqui o olho. Pra depois a gente fazer a... A marcação. A gente passa. Se ficar muito forte. A gente tira o excesso. Vou pegar aqui um pincel maior. Tirar aqui o excesso, ó. Eu não sou muito boa com esse pincel chanfrado não, viu? Eu faço... O básico mesmo. Ó. Sombrei aqui, ó. Ó. E aqui a mesma coisa. Tira o excesso. Na boca... Eu vou fazer aqui por baixo, ó. Certo? Eu vou ver se eu consigo deixar esse... O rostinho da outra no molde pra vocês, pra ajudar. Aí, pra pintar aqui, ó. Pra pintar, vou pegar aqui a tinta preta PVA. Vou diluir ela aqui num pouquinho de água. Vou diluir aqui num pouquinho de água, ó. Pincel bem fininho, filete. E venho aqui no olho dela, ó. E aqui eu venho puxando os cílios, ó. Certo? O outro olho. Certo? Deixa eu fortalecer o de cá mais um pouquinho também. Tem que ficar sempre igual. Mas... E vou puxar os cílios aqui. Ó. E a boca... Fazer o risquinho da boca aqui. Nela eu não vou fazer sobrancelha. Não, acho que não tem necessidade. Se você quiser colocar, também é opcional. E aqui a gente agora vai fazer a bochechinha dela. Rosadinha. Vou colar logo o laço aqui, ó. Botei cola instantânea. E vou posicionar ele aqui em cima, ó. De lado. Eu acho que esse outro modelo de franja, ó. Se você quiser também coloca, ele fica mais diva. Eu vou ver se eu consigo botar a massinha aqui dele. Vou pegar aqui a massinha. A massinha marrom. Eu consegui fazer aqui a mesma cor próxima, ó. 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 Eu consegui fazer a massinha marrom também, bem próxima a cor do cabelo dela, ó. Eu misturei aqui. Eu vou ver as cores que eu misturei aqui, que eu nem me lembro. Já tem uns dois dias que eu fiz. Pra me falar pra vocês. Eu vou gravar um vídeo depois, só com essas misturinhas de... De massa, ó. Aí eu peguei aqui o marrom, ó. Você vê que tá bem próximo a cor dele, ó. Tá vendo? Aí eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Uma tripinha aqui, ó. E vou fazer como se fosse uma mecha caindo aqui do cabelo dela, ó. E venho passar ela pra cá, pra trás, ó. Pra tampar essa imperfeição que ficou. Ó. Aí eu vou pegar aqui, ó. E vou descer ele pra cá, ó. Pra tampar toda essa parte que ficou aqui dela. Acertar aqui, ó. Botar a orelha mais pra trás. Ó. Já deu um charmezinho a mais no cabelo dela, tá vendo? Vou fazer outro do outro lado aqui. Vou fazer uma tripinha aqui, ó. Fazer tipo um S virado aqui. Ó. Uma mechinha de cabelo. Vou colocar aqui e vou puxar ela pra cá, ó. 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 Já tampa. Já tampa essas partes de pele que ficou. Com o tempo a gente vai fazendo mais teste, a gente vai pegando o jeito de fazer, de usar a massa também. Vou colocar um pouquinho aqui atrás pra tampar essa parte aqui, ó. 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 Nem coloquei cola. Só fiz colocar a massinha aqui e tô agregando ela aqui em cima pra tampar as imperfeições, ó. Pegar um com a pontinha mais fina. Pegar um com a pontinha mais fina. Certo? Ó. Já deu uma melhorada aqui. Tampou a imperfeição, colocou a mechinha no cabelo dela. E aí, ó. Ficou bem parecida aqui a orelha com o tom de pele que eu fiz. Então, aqui tá pronta a nossa diva. Agora a gente vai fazer a suculenta pra colocar aqui. Pra fazer a suculenta, eu modelei três vezes nesse modelador. Deixa eu guardar meu restinho de massa aqui. Mudelei três vezes aqui, ó. No EVA verde e recortei. Aqui pra recortar ela, ó. Vem aqui. Pra recortar ela aqui, ó. A gente vai com a tesoura bem lá dentro, ó. E dá a volta. E vem cortando ela todinha. Ó, cortei aqui. Aqui, ó. Eu venho com a tinta óleo. Peguei aqui a tinta óleo vermelha com o pincel pituar. Passa aqui, ó. Tiro todo o excesso da tinta. E venho só nas pontinhas dela sombreando aqui, ó. É só isso. Só com um pouquinho de tinta vermelha. Se você quiser, pode vir com o verde mais escuro. E passar do centro, do centro pra fora aqui. Mas aqui eu não achei necessidade porque ela não aparece. Então, a gente vai fazer só nas pontinhas mesmo. Fez isso aqui, ó. Nas três. Peguei aqui um pedacinho de arame. Mais ou menos uns dez centímetros de arame. Venho aqui com o alicate. Viro a pontinha dele aqui, ó. Pega um pedacinho de fita floral. Se não tiver fita floral, você pode enrolar um pedacinho de fita crepe. Enrola um pedacinho de fita crepe também, que ela dá aderência. Não tem problema. E a fita crepe, depois você vem com EVA verde fazendo embaixo. Porque se aparecer, não fica mostrando a parte do arame. Ou então, papel crepom. Qualquer coisa que você consiga colocar verde, pode fazer. Porque é só pra esse início aqui, pra não ficar aparecendo. Fiz isso aqui, ó. Uma delas, eu vou... Uma das flores, eu venho, eu vou abrir ela aqui, ó. Venho no meio. Depois que eu recortar, eu venho picando ela toda aqui no meio, ó. Toda nessa parte, pra ela ficar abertinha assim, ó. Vou furar aqui no meio. Passo o arame por dentro. Venho aqui, passo a cola instantânea. Ó, nessa volta todinha. Vou subir ela aqui, ó. E vou fechar ela assim, ó. Pra gente fazer o miolo da nossa suculenta. Fechei aqui, vou dar uma roupinha de cola pra ela apoiar aqui, ó. É facinho de fazer essa suculenta. Ó. O miolinho tá pronto. Venho pegar outro aqui, ó. Furo no meio também. Passo o colo aqui em cima, ó. E vou posicionar ela aqui. E aqui eu venho aqui e dou uma apertadinha pra ela subir também, pra ela colar aqui, ó. Faço isso aqui pra ela colar também. Aí, pego a outra, faço o mesmo processo, furo, passo o colo aqui embaixo. E aqui eu vou virar pra me posicionar aqui, ó. E aqui eu vou virar pra me posicionar ela, pra deixar cada pétala, uma intercalando aqui, ó. Como se fosse uma flor, uma rosa. Aqui, ó. Intercalei e minha suculenta tá pronta. Eu vou fazer isso cinco... Vou fazer cinco flores. Vou precisar de cinco flores pra colocar na cabeça da nossa diva. Ó, certo? Fiz isso aqui, eu vou posicionar ela aqui agora. Vou pegar, vou colocar uma aqui no meio. Como a gente colocou o EVA lá no fundo, se você sentir necessidade, pode cortar aqui a ponta do arame, ó. Pode cortar pra diminuir um pouco também. Eu gosto de trabalhar com arame. Se você quiser, pode usar palito também. Mas o arame, ele dá mais firmeza pra gente. Se a gente quiser virar um pouquinho a pétala, se quiser fazer alguma coisa, o arame possibilita isso aqui. O palito, não. Então, geralmente, eu uso... Minhas peças todas, eu uso arame. Não costumo usar palito. Ó, fiz isso aqui. Vou furar aqui no meio, ó. Vou colocar aqui. Primeiro, eu vou posicionar um aqui no meio. Um aqui na ponta, ó. Um aqui na lateral. Aí, se você sentir necessidade de colocar cinco, você vê. Se for quatro, eu achei que com cinco ficou bem mais cheinho. E venho aqui no meio e coloco outro, ó. Ela vai ficar com esse tipo um... Ó, quatro flores e uma aqui no meio, certo? Aí, aqui é opcional. Você pode pegar, puxa aqui agora, ó. Pode vir colocando cola quente. Vai colocando cola quente no meio. Pode colocar cola quente nela toda aqui, ó. Eu já mostro pra vocês como tá. Ó, enchi de cola quente aqui, ó. Aí, eu vou fazendo o mesmo processo que eu já tinha feito. Uma na lateral. Outra aqui, ó. Lembrando que vocês vão ver a melhor forma de vocês montarem as suas. Que aqui é só uma ideia. Mas, dessa ideia aqui, a gente pode fazer várias outras coisas. Ó. Põe pra dentro. Vou abrir aqui, ó. E venho colocando a outra aqui no meio. Certo? Ó. Já coloquei aqui. Colei bonitinha. Eu deixo sempre elas mais baixas aqui, pra não precisar colocar musgo, pra não precisar colocar nada, que não tem necessidade. E aqui no meio, eu vou pegar aqui o meu mesmo pincel que eu fiz, sombrei ali as folhas. Eu vou tirar todo o excesso. Vou tirar aqui todo o excesso, ó. Que ficar aqui, ó. Da tinta vermelha. Não, não coloquei mais tinta. Eu só tô tirando o excesso aqui, ó. Na bandejinha. Tiro todo o excesso. E venho aqui na bochechinha dela e vou... Fazendo... A bochecha dela aqui. Passo de um lado e de outro. Passo de um lado e de outro. Ó. Pode colocar ele em pé. Pode ser, quiser, pode fazer ele como... É... Coisa pra decorar o rack, objeto de decoração. Fica bem legal. Então, aqui ficou pronto. Já tem uma dica aqui da massinha que a gente pode usar. Aqui tem que esperar secar ela também, ó. Depois a gente quiser, pode botar alguma coisa mais por cima. Quiser fazer. Ó. Mas aqui o detalhe ficou bem... Ó. A parte de trás. Com a emenda certinha. Se quiser, pode colocar um cabelo mais... É... Tipo Chanel nela também. Aí vai ficar a critério de quem estiver fazendo também. Espero que vocês tenham gostado. Todos os modeladores que eu usei aqui, você encontra no... Site da The Soul Arts. Modeladores e o gabarito pra fazer as franjas. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.